Oi, 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 oi Tu vai ser minha mulher, eu vou ser o seu super nice Tu vai ser minha mulher, eu vou ser o seu super nice Tu vai ser minha mulher, eu vou seu seu super-homem Princesinha da Nintendo Ai 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 que da hora, ai 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 que da hora Ela toda peladona sentando na minha piroca Ai ai que da hora Ela toda peladona sentando na minha piroca Tentando na minha piroca Tu vai ser minha mulher, eu vou seu seu super-homem Princesinha da Nintendo Tu vai ser minha mulher, eu vou seu seu super-homem Princesinha da Nintendo Meu piru de gome, come Princesinha da Nintendo Meu piru de gome, come Princesinha da Nintendo Meu piru de gome, come Ai 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 que da hora Ai 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 que da hora Ela toda peladona sentando na minha piroca Ai ai que da hora Ai ai que da hora Tá tentando na minha piroca Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito